Fala Família, Futexport trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Família, uma péssima notícia para Neymar Júnior e para o Paris Saint-Germain, mas e aí, quer saber mais? Então família, dia 28 agora vamos ter o jogaço da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, PSG vs Manchester City E trazendo aqui uma péssima notícia para o PSG e uma ótima notícia para o Manchester City, que é a volta do Kevin De Bruyne que se machucou recentemente Ele está descartado totalmente para o jogo contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa no dia 25 Mas sim, pode estar votando contra o PSG, ele acelerou a sua recuperação E o City vai vir com força máxima contra o Paris Saint-Germain, a volta do Kevin De Bruyne, a possível volta dele Mano, o PSG vem muito forte também, vai ter a volta do Marquinhos que estava machucado, vai ter a volta do Ricard, que também estava machucado Então vai ser um grande jogo, um dos jogos mais esperados dessa Liga dos Campeões As duas equipes com força máxima, o Kevin De Bruyne voltando, que é o pilar principal desse time do City Treinado pelo Pepe Guardiola, vai ser um grande jogo, esse jogo promete Vamos esperar aí, show de Neymar e Mbappé, o PSG fazer um resultado bom em casa E buscar a classificação lá no estádio do Manchester City Mas com o Kevin De Bruyne, mano, de volta aí, vai ser mais difícil para o PSG uma batalha aí, enfrentar Mas vamos lá, vamos torcer para o PSG E é isso, vou torcer para o Neymar dar show nesse jogo E o Kevin De Bruyne vai preocupar a defesa do Paris Saint-Germain É um grandíssimo jogador, tem que prestar atenção nesse cara, família Mas e aí, o que acha? Deixa eu falando de vocês aí nos comentários, valeu?